Essa live é legal para Vanessa Monsen, Doutor Júlio e Ney Dalai, viu? E Rodrigo Palenço, o prefeito de Marquanto e São José Dalai. Essa é a gente, vamos lá! Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Uma flor da noite, uma doate aqui na zona sul Com a dor do amor, é com o amor que a gente cura Vem curar essa dor, desse maldômo, na ponte azul E quando a noite, vai organizando, no caramba da hora Os integrantes da vida noturna foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, nem sei o rumo, nem pra onde vou Muito fogante, me lembro que estou Numa boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul É isso a gente, um abraço Vanessa, onze, onze, onze Nero Dalai, um abraço E doutor Júnior, Rodrigo, uma abraça Meu irmão, e toda a nossa comida amareça Um abraço de Fernando Aguiar E quando a noite, vai sobranizando No caramba da hora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam as portas, sozinho de novo Tive que sair Na verdade, saí de que jeito Nem sei o rumo, nem pra onde vou Muito fogante, me lembro que estou Numa boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Saí de que jeito Saí de que jeito Nem sei o rumo, nem pra onde vou Muito fogante, me lembro que estou Numa boate aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul A flor da noite da boate azul Tchau!